Ele vê o teu sorriso quando você quer chorar Ele vê o teu silêncio quando você quer falar Ele sabe exatamente o tamanho da ferida Que fizeram em você Ele vê tudo a mim mas com vontade de parar Quando você é visto forte na verdade e fracos dá Somente o seu do meu, só conseguiste eu entender Eu sei que dói, eu sei que dói Mas aguenta a firme, só na sua noite Vai passar, eu sei que dói Eu sei que dói, eu sei que dói O show do meu é uma noite, mas pela alegria O show do meu é uma noite O show do meu é uma noite O show do meu é uma noite A promessa é que vai passar Eu sei que vai passar Deserto não é prata da vida Deus está abrindo uma saída Mas tenha calma, porque vai passar Cante isso pro mal do lado, pelo amor de Deus, cante A promessa é que vai passar Eu sei que vai passar Deserto não é prata da vida Deus está abrindo uma saída Mas tenha calma, porque vai passar Tudo que eu queria Era falar contigo Mas até aqueles cinco minutinhos de oração Que você tinha Hoje já não tem Tudo, tudo, tudo que eu queria Era ser o seu amigo Você roubou tantas amizades e meu espaço Você preencheu também Lembra quando a gente conversava de madrugada Lá no cantinho da cama Eu sempre, sempre ouvia a sua voz Que saudade Saudade tem das nossas conversas E dos segredos que haviam entre nós Foi por isso que eu Fechei as portas Para ver se você está bravo de mim Eu não suporto mais ficar nessa indiferença Não, não dá mais pra viver assim Seus negócios São mais importantes do que eu Faz muito tempo que ouvi você me chamar de Meu amigo Que saudade Saudade Eu marquei este culto Tudo porque eu precisava Conversar contigo Que é tempo de voltar De se arrepender É tempo de regatar Nossa amizade É tempo de chorar E de se converter Se você quiser Se você quiser Se você quiser A gente vai sair de vontade Presta-se no ar É tempo de voltar Se você quiser De morrer É tempo de desespero É tempo de desespero É tempo de desespero É tempo de chorar E de se converter Ainda dá tempo da gente reatar com nossa asada Se não der pra cantar, não canta Se não der pra orar, não mora Se não der pra andar, se arrasta Só não para de respirar O exército precisa de você E eu não vou deixar você morrer Daqui a pouco a gente vai voltar com o tempo E eu não tenho nojo de você Não é porque fui atingido que como soldado não és Eu sei o seu valor, sei o que enfrentou Eu vou te ajudar a firmar os pés Vamos, eu te levo pro acalmamento A guerra está longe de terminar silêncio Não diga de nada Só faz a rir e rir e rir Se não der pra cantar, não canta Se não der pra orar, não mora Se não der pra andar, não canta Só não para de respirar O exército precisa de você A igreja precisa de você Sua família precisa de você Daqui a pouco a gente vai voltar com o tempo Você tem dois minutos Pra procurar alguém abraçar e orar por essa pessoa durante dois minutos Procure alguém que eu tô encerrando Procure alguém pra você abraçar Orar por essa pessoa durante dois minutos Ore por essa pessoa Síndrome do pânico Ansiedade Fomia Depressão Desejo suicida Eu estou te repreendendo agora Sai desta casa Sai desta família Sai Sai Agora Sai 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 provinces Do pânico Eu estou te a A Você An 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 Mas essa é o destígio de você E eu não vou deixar você morrer Daquele amor A gente vai voltar de casa Se você consegue ser nada Glória a Deus Glória a Deus